Música Salve galera, tudo beleza? Sejam bem vindos ao meu vídeo de despedida do Mortal Kombat X Provavelmente eu vou voltar a jogar ele, mas vai demorar muito, muito tempo Então resolvi fazer esse vídeo aqui para me despedir do jogo Jogo sensacional que eu joguei muito Vou deixar vocês agora com as lutas, tem luta online e luta offline Espero que vocês gostem, beleza? Se inscreve aí no canal e valeu, brigadão, fui Round 1, Fight Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! 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 Você desperdi seu tempo. KITANA! VINCE! Você me diverte. Round 1. FIGHT! RUN. DIANS. O que é isso? 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 Fight! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma